Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Muito boa noite ao senhor, à senhora que nos assistem. Neste dia bastante frio, né, véspera de feriado, todo mundo em casa quentinho. Ou então se preparando para viajar, porque vai emendar o feriado. Sob patrocínio da RB Marketing Político, diretamente dos estúdios da Cidade Ativa, TV online, está no ar mais um programa Direito no Povo. Direito do Povo, que é um programa que se propõe a esclarecer as suas dúvidas jurídicas ao vivo e na hora. Basta que vocês encaminhem as suas perguntas para este programa, mandem por qualquer meio que você esteja assistindo, Instagram, YouTube, Facebook, mandem as suas dúvidas e não se acanhem, viu? Podem mandar as suas dúvidas, independentemente da opinião daquele vizinho, daquele parente, daquele amigo que te aconselharam. Ah, não vai atrás disso. Você acha que tem direito, mas não tem. Só vai te dar trabalho, vai te dar dor de cabeça, vai demorar um tempão, não vai dar em nada. Então, para essas pessoas, esclareça essas dúvidas, mandando diretamente para a gente, tá bom? Também existe a alternativa, eu sempre falo em todo programa, que todo brasileiro, por direito constitucional, tem o direito de ser defendido sem gastar nenhum tostão. O Estado promove a sua defesa, o Estado providencia um advogado para se defender, ou você pode procurar diretamente no fórum do seu município, que tem lá um trabalho para atender as pessoas que são necessitadas, ou diretamente na defensoria pública, em geral, sendo representada pela subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil no seu município. Todo município tem. Tá bom, gente? E por falta de pergunta, porque na semana passada não teve nenhuma, porque eu fiquei meio adoentado, meio adoentado, não, fiquei bem adoentado e não pude comparecer ao programa, então a gente reprisou um episódio, um programa passado. Então não chegou nenhuma pergunta para a gente ficar para responder depois. Mas eu queria comentar um caso que apareceu para mim no meu escritório de um cliente novo e a história dele é muito interessante. Ele comprou um carro, ele é motorista de Uber, ele comprou um carro para melhorar o visual, enfim, para ser um carro mais bonitinho, diretamente na concessionária. E esse carro era mais ou menos novo e estava dentro da garantia de fábrica ainda, quando ele comprou. Muito bem, fez a revisão, retirou o carro, a garantia de fábrica permaneceu, apesar de ter trocado de dono, porque o que a fábrica tem que garantir não é o dono do automóvel, mas é o automóvel que ela produziu. Então veja, logo no início, depois de dois meses, o carro deu problema. Ficou 15 dias na concessionária. Ele usou o carro mais três, quatro meses, voltou para a concessionária, reclamando de barulho, reclamando do excessivo consumo de combustível, enfim. Reclamando um monte de coisa com relação ao carro. O carro voltou para ouvir. Bom, resumo da ópera, gente, isso começou em dezembro de 2021. O ano de fabricação do carro é 2019. A garantia de fábrica é de cinco anos. De dezembro de 2021, até agora, o carro passou, em tempo corrido, mais de oito meses na concessionária. É isso mesmo. Oito meses. Esta última vez, o carro está lá há quatro meses. E a concessionária não descobre o que é. Não sabe o que o carro tem. Está certo? E fica enrolando. Ah, ora isso, ora aquilo, vamos analisar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Enfim, ele me procurou, perguntando o que poderia ser feito. E eu queria comentar este caso com vocês. O que vocês acham? Ele tem direito de pegar um carro novo da fábrica, por conta da garantia, exigir que a fábrica lhe conceda um carro novo, exigir o dinheiro de volta com juros e correção monetária, a partir do momento em que ele comprou o veículo. E tem direito também de receber os dias que, enquanto motorista de Uber, de aplicativo, ele deixou de ganhar porque não tinha veículo para trabalhar. Está certo? Imaginem vocês, ele vive do que ele ganha sendo motorista do Uber. E o carro fica parado. Então, por exemplo, este ano ele está há quatro meses sem poder dirigir. Durante um tempo, ele chegou a alugar um carro. Ah, não, isso é rápido, vai resolver rápido e tal. Começou a alugar o carro e trabalhar para o Uber. Mas não está compensando. Então, veja, pela lei do consumidor, eu entendo, e vou defendê-lo nesta ação, que a fábrica ou fabricante do veículo deveria entregar para ele um carro novo, porque, afinal, o carro está na garantia. A garantia de um veículo não é de partes do veículo. Não é do motor, não é da suspensão, não é do câmbio, é também, mas, principalmente, o carro inteiro está na garantia. É como se eles comprassem uma geladeira e a geladeira, dentro do prazo da garantia, parasse de funcionar. O que eles vão fazer? Trocar o motor da geladeira? Não. Vão trocar a geladeira. Tem que dar um veículo novo para esse cidadão. Está certo? Alternativamente, porque pode ser que entregar um veículo novo, ele muito provavelmente não vai conseguir. Eu posso pedir para ele também que a concessionária ou o fabricante entregue para ele um veículo da mesma marca, do mesmo valor e do mesmo ano. Seguramente, é um carro que veio com defeito oculto da fábrica. Chama-se vício oculto do produto. O Código do Consumidor é muito claro que o fabricante, tanto o fabricante quanto o comerciante, são responsáveis pelo fato do produto. O que é o fato do produto? O vício oculto, não é? O vício que ninguém sabe quem tem. E pode ser até, e eu acho que é mais plausível, que a pessoa que comprou o veículo em 2019, no final de 2019, e devolveu para a concessionária, ou pegou outro, ou coisa assim, ele deve ter sentido os mesmos problemas. Tanto é que no histórico do veículo, dentro da mesma concessionária, dentro das revisões, dentro de tudo que a concessionária fez, o antigo proprietário reclama das mesmas coisas, isto é, dos mesmos problemas, que este atual dono reclama para a concessionária sem parar, e o carro volta sem ter tido a solução. Então, eu acredito até que o antigo proprietário tenha executado a garantia, mas isso a concessionária não disse. O que ela fez de forma, muito provavelmente, de forma ladina, de forma espúria, de forma enganosa, ela deixou que a fábrica entregasse um veículo novo para o antigo proprietário, pegou o veículo antigo, pegou o veículo que foi trocado, e botou a venda de novo. É provável. É uma possibilidade. É mais difícil, porque, afinal, uma concessionária tem muito a perder fazendo uma coisa dessa, perder, inclusive, com a própria fábrica. O fato é que eles são responsáveis, o fato é que eles vão ter que devolver ou um carro diferente, com o mesmo valor, com a mesma qualidade, ou o dinheiro de volta com juros e correção monetária a partir do desembolso, isto é, a partir do pagamento, ou, desculpa, e mais o que ele deixou de ganhar. A indenização, a ação indenizatória, indenização, responsabilidade civil, indenização sempre vai surgir sempre que a outra parte cometer um ato ilícito, do ponto de vista civil. sempre que alguém causar prejuízo a outra alguém, o que que consubstancia, o que que significa o prejuízo? Prejuízo é aquilo que você perdeu, mais o que deixou de ganhar. O meu cliente também perguntou se seria possível o dano moral, no caso. É possível? É possível. Mas eu desaconselhei. Desaconselhei porque é obviamente que todos nós sabemos do dessabor que este fulano vem enfrentando desde que pegou o veículo novo. Nós sabemos disso. Mas aqui, infelizmente, na justiça brasileira, o dano moral não é tratado como no filme de Hollywood que você assiste. Sempre fala em indenização, o próprio noticiário que a gente ouve aqui por aqui, dá conta de que ah, fulano brigou com um ciclano lá nos Estados Unidos e pediu um milhão de dólares de indenização, pediu mais não sei quanto de indenização. O que que é isso? É indenização por dano moral. Aqui chama dano moral. Lá fala, ah, eu passei raiva, ah, eu passei nervoso, ah, eu corri risco de vida, ah, eu isso, eu aquilo. Enfim, eu fui importunado e eu quero, não é, X milhão de dólar, tá certo? A título de indenização. Aqui não funciona assim. Por exemplo, você pode pedir, neste caso, vamos dar como exemplo este caso. Eu poderia pedir a título de indenização de dano moral o valor do carro. Quer dizer, o carro mais o mesmo valor que ele pagou pelo carro a título de dano moral. Mas, o juiz aqui não funciona dessa forma. O instituto do dano moral, embora exista, embora esteja previsto na lei, o cálculo do dano moral aqui no Brasil é quase uma brincadeira. O juiz vai estipular. E o que é pior, se você pede 90 e o juiz estipula em 10, significa que por ter perdido uma parte da ação, nesta parte que você perdeu, você vai pagar o advogado um valor correspondente aos honorários do advogado da fábrica ou da concessionária. Entendeu? Então, assim, é muito complicado esse tipo de coisa. Mas está aí a notícia desse caso interessante que apareceu para mim esta semana que passou. Tá bom? Opa, temos o recadinho aqui. Camila Souza, boa noite, doutor Paulo. Divulgando aqui em Tapcirica da Cega, beijo. Obrigado, Camila. Bom te ver por aqui de novo, viu? Muito legal. Zefinha Ferreira, boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Zefinha. Como é que você está? Tudo bem contigo? Legal te ver por aqui, viu? Então, gente, essa coisa aí do, né, do, do dano moral é uma coisa bastante complicada, muito complicada aqui no Brasil. Imaginem vocês, né, você passa um sufoco danado e o juiz estipula um dano moral que não, 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 não contenta. E ele julga se houve ou não dano moral, se houve ou não de sabor. Eu tive um caso muito interessante, não é? Por falar em dano moral, tive um caso muito interessante que eu acabei perdendo. Eu consegui reverter na segunda instância, ou seja, eu tive que recorrer da sentença que foi dada para que meu cliente conseguisse isso. Imaginem vocês, meu cliente é um comerciante, né, dificilmente sai, como todo comerciante, né, não sai do comércio, quem tem comércio não tem final de semana, não tem férias, não tem nada, vocês sabem disso. Mas, enfim, depois de muito tempo ele conseguiu um jeito de passar Natal e Réveillon na Argentina com a família. Então, pegou ele, a esposa dele, que trabalha com ele, e os dois filhos, que são solteiros ainda. Muito bem, os quatro, ele comprou com antecedência a passagem da Aerolíneas Argentinas para Buenos Aires pela internet. Muito bem, lá estava dizendo que ele precisava, estava na época, logo, logo após COVID, então, a Aerolíneas Argentina exigia que você demonstrasse que possuía um seguro chamado por eles de seguro COVID sob pena de não conseguir embarcar. Por quê? Porque o governo argentino estava exigindo de qualquer turista estrangeiro que, ao chegar na Argentina, portasse um seguro COVID. Porque se ele contraísse, se ele fosse com COVID, muitas vezes faz exame de COVID, não acontece nada, mas chega lá e, no fundo, você está com COVID. Tem um prazo para o exame laboratorial acusar se você está com a doença ou não. Mas chega lá na Argentina e você contrai COVID, você vai para o hospital e o seguro vai pagar. Porque o governo argentino não iria gastar dinheiro com turista estrangeiro, principalmente para tratar COVID, porque ela, mal e mal, estava conseguindo tratar dos seus próprios cidadãos. Está certo? muito bem. Então, o que o meu cliente fez? Comparou. Tinha lá uma oferta de seguro lá no site da Aerolínea Argentina, só que ficava muito caro. Ele é cliente do Bradesco, então, ele foi lá no Bradesco seguro, no site mesmo da sua conta no banco e fez um seguro viagem, seguro COVID, explicitamente com esse nome, na seguradora Bradesco. Beleza. Então, foram todos para o aeroporto, chegou lá três horas antes do voo, como o pessoal do aeroporto recomenda, e esse meu cliente é todo certinho, chegar lá, ele e a família. Aí, muito bem, foi fazer o despacho online, fez o despacho online, o check-in online, mas aí tinha que despachar a bagagem e foi para a fila do balcão da Aerolínea Argentina para despachar a bagagem dele e da sua família. Na fila da companhia, ele foi abordado por um funcionário uniformizado da Aerolínea Argentina, falou, deixa eu ver se está tudo aqui e tal, está com o seguro? Estou com a passagem, estou com o check-in e estou com o seguro aqui, está aqui o comprovante do seguro COVID para todos nós. Não, mas este seguro não serve. A Argentina não aceita o seguro Bradesco. Como assim? Primeiro, como pode um funcionário da Aerolínea Argentina dizer que o país argentino não aceita o seguro Bradesco, se o seguro Bradesco está propondo pagar caso haja alguma encrenca lá na Argentina. Quem é a companhia aérea para dizer que não aceita, que a Argentina não aceita? E forçou, falou, não, não vai embarcar, a gente não aceita mesmo, não vai embarcar, não vai embarcar, não vai perder o voo, tal. Aí foi aquela confusão, meu cliente começou a discutir com a funcionária que estava lá na fila, essa funcionária chamou o supervisor dela, o supervisor foi lá, deu rolo também, começou a discutir de novo, tal. Aí esse supervisor da mocinha lá do balcão falou, não, vou chamar o nosso gerente, aí chega o gerente argentino, falando portunhol, falando enrolado, falou, não, não, depois o senhor trata disso, o senhor quer embarcar, não, aqui nós não podemos deixar o senhor embarcar, já que o senhor quer embarcar mesmo, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui três companhias que fazem esse tipo de seguro lá na Argentina, por coincidência, vejam vocês, por coincidência, tem um representante da seguradora X aqui, ele está aqui, se eu quiser, eu posso chamar, enfim, meu cliente, ele tinha duas coisas a fazer, ou ele perdi o voo, ia na polícia e aí denunciava na hora e com isso ele perderia a viagem, perderia a chance de viajar com a família reunida depois de tantos anos, ele chegou a dizer para mim, acho que mais de seis anos que ele não conseguia sair, tirar uma folga com a família, junto com a mulher e dos filhos, e ele optou então para não perder a viagem, estragar Natal e Ano Novo de toda a família, o que ele fez, ele assinou, ele foi obrigado, ele foi coagido a assinar um novo seguro para poder embarcar para a Argentina, um seguro, claro, recomendado pela Aerolinas Argentinas. Ele foi viajar, tudo certo, se divertiu, a viagem foi ótima, voltou, me procurou e queria entrar com o processo e nós entramos com o processo e ele queria, primeiro, que a Aerolinas Argentinas ressarcisse, ou seja, devolvesse para ele o dinheiro de seguro e queria o valor, ele pediu um valor simbólico, e eu pedi isso na ação, um valor simbólico de cinco mil reais a título de indenização por danos morais, pelo sufoco, pela coação, pelo nervoso, pela agitação de toda a família, não só dele, mas de toda a sua família, lá no aeroporto, sendo ameaçado de não conseguir embarcar, sendo coagido e forçado a assinar um novo, um outro seguro, além do seguro que ele já tinha e que a viagem estaria coberta. Eu entrei com a ação, o que a juíza fez, então? Ela fez a Aerolíneas Argentinas devolver o valor que ele pagou de seguro para todos os membros da família, porém, disse que o que ele passou foi um mero nervoso, um mero dissabor lá no aeroporto e que ela, que isto não caracterizaria o dano moral, ele não caracterizou o dano moral. Então, vejam vocês, quem é esse juiz? Esse juiz estava lá com a família no aeroporto, perto do Natal, com o aeroporto lotado, na iminência de perder o voo, de perder as férias junto da família, esse juiz viu como ele foi destratado, esse juiz estava lá e sentiu ele próprio a coação, o crime, na verdade, foi praticado um crime contra ele. E o juiz acha que isso é um mero dissabor. Como assim dissabor? O que esse juiz pode entender de dano moral? Pergunto eu. Como é que pode? Se a lei fala que dano moral existe, quem é juiz para decidir se isso é dano moral e aquilo não? É por aí o negócio aqui no Brasil. Por isso é que eu aconselhei o meu cliente a não pedir dano moral por ter ficado tão desgostoso com o veículo que ele comprou e tão desgostoso com os defeitos que o veículo dele comprou e tão desgostoso e desesperado por não poder conseguir ganhar dinheiro com o carro que ele comprou. Temos aí recado da Lúcia Musso. Boa noite, doutor Paulo. Ótima programação. Abraços a todos da TV Cidade Ativa Online. Muito obrigado, Lúcia. Outro grande abraço para você, viu? Roberto Ferreira. Boa noite, meu irmão e doutor Paulo Bonadir, sempre falando direito do povo. Abraços e bom trabalho. Muito obrigado, Roberto. Roberto, todos aqui já sabem, mas para quem está assistindo a primeira vez, é o nosso patrão, viu? É o dono aí da Cidade Ativa TV Online. Bruno de Lúcio. Boa noite, doutor Paulo. Ótima quarta abraço. Muito obrigado, Bruno. Bruno, para quem não sabe, é um grande repórter, é um grande âncora de TV, faz nosso jornal, faz a nossa programação jornalística da TV Online, da Cidade Ativa TV Online, e é um cara muito bom. Ainda bem, ainda bem, para todos nós, que a Globo ainda não o descobriu. Stephanie Pereira, Portugal Online, doutor Paulo Bonadir, beijo da Cidade do Porto. Muito obrigado, Stephanie. Muito bom. espero que aí esteja calor, porque aqui está bastante frio. Aí nós já estamos aí, quase no verão, né? Vicky, lá do Chile, a Vicky fala conosco quase toda vez, quase toda quarta-feira. Buenas noches, doutor Paulo Bonadir, saludos a todos, a todos da TV Online. Muito obrigado, Vicky, um grande abraço para você, viu? Eu fico muito orgulhoso e muito envaidecido por ter pessoas de fora do país que acompanham o nosso programa. Viu? Muito, é muito gostoso mesmo. Eu fico muito contente de ver que os nossos seguidores, alguns deles, são internacionais. O estúdio está pedindo, na verdade, o estúdio está exigindo que eu chame os nossos comerciais, porque afinal, a nossa TV precisa faturar um cadinho, não é, gente? Até já, voltamos logo mais. Mês das mães chegando, que tal fazer aquela reforminha que ela tanto pediu? Aqui lá em Boema, você encontra todos os materiais que você precisa para aquela reforma, para a construção da casinha da sua mãe, tão esperada. Vem conferir com a gente as nossas ofertas e os nossos parcelamentos em até 12 vezes. Traz ela para escolher o que ela tanto quer. Vem para cá conferir. Apartamento no Jardim Santa Cruz, Sacomã, São Paulo. Apartamento para morar ou investir. O condomínio é bem equipado com diversas instalações, apropriado para quem busca lazer sem sair de casa. Bem localizado, próximo a pontos de interesse de Sacomã, as como Colégio Perfil, Pádua, Praça Dirceu de Castro Fontoura, Hospital Veterinário Unipe e Unipe Anchieta. A Learge possui vários planos para o seu bolso. Aqui, você encontra a casa dos seus sonhos. Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na Casa Elegance Móveis. Meu nome é Martins, como a maioria me conhece. Hoje é um dia especial. Vamos apresentar ofertas incríveis. É a nossa tradicional troca de showroom. Para você que pensa em comprar móveis novos, vem aproveitar. Que é cliente da Casa Elegance, apresenta uma grande oportunidade. mesa 100% madeira maciça de 1,60 por 90. Linda, espetacular. Você pode escolher entre off-white e preto a partir de 2.790. Detalhe, a pronta entrega. Inclusive, cama box baú. Olha só que espetáculo de cama box. toda revestida em madeira, pés de madeira maciça com 2 pistões a gás e amortecedor com preço incrível. R$ 7,99. A pronta entrega. Aguardo vocês. Quando pensamos em sala de estar, pensamos em conforto, não é verdade? Cara, isso aqui é muito confortável. Sofá retrátil e reclinável. A sensação que ele está te abraçando. É isso que você tem que proporcionar aí na sua casa. E nós da Casa Elegance estamos trazendo para você. Vem! Você que está pensando em imobiliar sua casa, seu apartamento com qualidade, eu te trago essa excelente oportunidade. São móveis planejados. Você pode otimizar o seu espaço com qualidade e preço baixo. Traz sua planta que farei seu projeto da melhor forma possível com o melhor custo-benefício. Vem! Esse final de semana estaremos aguardando vocês aqui. Obrigado. Um beijo no coração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá! Voltamos com o programa Direito do Povo. O programa que pretende e se propõe a esclarecer as suas dúvidas jurídicas no ar, ao vivo e de forma imediata. Bastando que, para isso, você nos encaminhe as suas dúvidas jurídicas. escreva a sua dúvida e mande para a gente através do meio eletrônico que você esteja utilizando para nos assistir. Tá bom, gente? Enquanto não chegam as perguntas, se é que elas vêm hoje, porque está todo mundo aí com a cabeça já no feriado, ou então em casa curtindo um friozinho, tomando um vinhozinho, se Deus quiser, eu queria fazer... Débora! Boa noite, doutor Paulo Bonadiz. Desimbuda as Artes ao vivo. Programação 100% produtivo. Muito bem. Muito obrigado, Débora. Bom te ver por aqui, viu? Obrigado. Dri Sousa. Boa noite, doutor Paulo. Ótima programação. Abraço. Outro abraço para você, Dri. Tudo de bom, viu? Muito bem. Enquanto as perguntas jurídicas não chegam, como eu estava dizendo, queria comentar com vocês um assunto atualíssimo, porque, como alguns de vocês já devem saber, quem não sabe, estamos dando a notícia aqui em primeira mão para vocês, que é o seguinte, como todos sabem, o Congresso Nacional, há um tempo atrás, promulgou uma lei que vetou a saidinha do preso do presídio. Sabe aquelas saidinhas que quem está preso pode fazer, dependendo das circunstâncias? Passar Natal com a família, Dia das Mães, ou Páscoa, ou coisa assim, a famosa saidinha do preso. Para o preso sair, precisa ter algumas condições, alguns benefícios, que se referem ao comportamento dele dentro do presídio, a quantidade de pena que ele já cumpriu, quanto falta para ele cumprir até o final a sua pena, porque, afinal, a pena e o tempo de prisão significa a reeducação ou a ressocialização do preso para que ele consiga se reintegrar à sociedade de forma benéfica, de forma produtiva, trabalhando, sem confusão, sem praticar crimes, etc, etc, etc. Muito bem. Dentre esta política, da pena que ele está cumprindo, dependendo do crime e da pena do que estiver escrito na pena, ele tem direito a esporadicamente sair do presídio para ficar junto aos seus um curto espaço de tempo. Sempre houve notícia de que alguns presos quando saem não voltam. Muito bem. O Congresso Nacional, há um tempo atrás, há uns dois, três meses atrás, votou uma lei proibindo a saidinha, dizendo que agora não pode mais. Muito bem. Dizendo que não, que isso aí era muita moleza para bandido, para isso, para aquilo, enfim, fez lá as considerações dele e eu não quero entrar nesse mérito do porquê eles fizeram isso. Não, todo mundo foge, não é verdade. as estatísticas mostram o levantamento dos institutos de criminalística do Brasil pelo Brasil afora, os dados de todos os presídios do Brasil inteiro demonstram que menos de 5% dos presos que utilizam a saidinha deixam de retornar aos presídios, ou seja, 95% dos presos que saem voltam, cumprem o período de saidinha, cumprem o período de férias do presídio e voltam para o presídio para finalizar a sua pena. Isso está mais do que demonstrado, isso não é nem estatística, nem tese, isso é fato, são dados numéricos que o Ministério da Justiça dispõe. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, isso vai dar bagunça, vai dar bagunça e vai parar no Supremo Tribunal Federal e eu explico por quê. Existe na Constituição Federal brasileira vários princípios, princípio da dignidade, princípio, enfim, um monte de princípios. Dentre os princípios constitucionais está o princípio da individualização da pena, ou seja, por este princípio da individualização da pena, se tiver escrito na pena dele, na sentença dele, que a pena dele é isso, é aquilo, tal, não sei o quê, e esta pena compreender, de acordo com as circunstâncias, a possibilidade dele conseguir uma saídinha, ele tem esse direito, porque a pena é só dele, foi individualizada para ele, para ele, José, que está preso por aquele crime e está preso por força daquela sentença que já está escrita. juntamente com este princípio da individualização da pena, existe um outro princípio e que não é nem princípio, isto é, artigo da Constituição, ou seja, é um dos incisos do artigo quinto da Constituição Federal Brasileira, que trata dos direitos fundamentais, individuais e pessoais e humanos da Constituição Brasileira, que é o artigo quinto, muito bem, que diz lá que a lei não pode retroagir em desfavor do réu. A lei brasileira só reage do ponto de vista penal, não é? A lei brasileira só retroage, só tem efeito para trás se for em benefício do réu. Porque se for contra o réu, se for causar prejuízo ao réu, a lei não pode retroagir. Então, em tese, só que o Congresso aprovou uma lei que essa saídinha estaria proibida a partir de já, a partir de agora. Isso não pode, porque a lei não pode retroagir, não poderia alcançar os presos que estão presos, que estiverem presos na data de hoje, não é? A data em que o Congresso promulgou a lei. Está certo? Então, isto vai dar confusão. Eliette Freitas, boa noite, em Budazares. Boa noite, em Budazares. Boa noite para você, Eliette. Principalmente para você que está nos assistindo. Muito bem, gente. está assim. Então, o Congresso maculou, desatendeu, desrespeitou dois princípios constitucionais. O princípio da individualização da pena e o princípio da não retroação da lei, se não em benefício do réu. E eu esqueci de dizer um detalhe. Há dois, três meses, o Congresso promulgou a lei. Ele aprovou a lei. Como toda lei brasileira, o Congresso aprova a lei vai para o presidente da república que sanciona a lei, ou seja, dá a sua assinatura e publica no diário oficial ou veta a lei. O presidente da república tem o direito de vetar uma determinada lei com a qual ele ou a sua assessoria jurídica, em geral, a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça, tem lá um conselho jurídico bastante pesado, muito forte, que então aconselhou o presidente Lula a vetar essa lei, porque, enfim, a sociedade, as instituições, a igreja, mesmo as evangélicas, enfim, quase que todas as entidades que militam em torno do direito penal, em torno do cumprimento de pena, em torno dos direitos de preso, direitos humanos, etc., foram unânimes em aconselhar o presidente da república a vetar a lei. Muito bem, o que acontece nesse caso? Quando o presidente da república veta uma lei, volta para o Congresso. E aí o Congresso tem a prerrogativa de acatar o veto presidencial ou derrubar o veto presidencial por um determinado número de votos. Está certo? Então, hoje foi a votação para saber se o Congresso iria concordar ou não com o veto do presidente Lula contra o veto à lei que proibiu as saídinhas. E a notícia é que o veto do presidente caiu por lavada. Foi lavada. Tipo, 7x1 Brasil-Alemanha na Copa do Brasil. Lembram-se? Pois é, foi mais ou menos assim. O presidente, ou seja, o governo, perdeu feio essa jogada aí. Aparentemente, os nossos congressistas, não é? Eles realmente fecharam questão e entendem que o preso não possa ter direito a saídinhas. Isto, provavelmente, vai virar uma ação direta de inconstitucionalidade. Parece que já está, parece que a Advocacia Geral da União vai entrar no Supremo Tribunal Federal com pedido de ação direta de inconstitucionalidade por quebra de princípios constitucionais, por desatenção a princípios constitucionais. e parece que a Ordem dos Advogados do Brasil também vai fazer a mesma coisa, mas a divulgação da notícia lá na Ordem, a nota da Ordem dos Advogados do Brasil foi no sentido que eles vão estudar o caso para se vão saber em breve se vão entrar ou não com a ação direta em constitucionalidade. O fato é que ficou para o governo essa pecha de briga com o Congresso Nacional. Eu fico me perguntando por que o governo federal vai ter que comprar essa briga. Tem que comprar essa briga. Por um lado, não pode deixar de fazer nada. Alguém tem que fazer isso. Provavelmente, e muito historicamente até, quem iria entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade, historicamente no Brasil, quem entra com isso é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade da qual faço parte, por ser advogado, não faço parte da política de classe, nem da Ordem, sim, da organização, eu não faço parte, mas lamento muito ficar sabendo que a Ordem dos Advogados do Brasil está pisando na bola desta forma. A nossa entidade já foi uma das mais representativas neste país. Eu me formei advogado em plena ditadura brasileira. Eu me formei advogado no tempo em que as pessoas podiam ser presas e ficar durante cinco dias incomunicáveis. nem a família e nem advogado, nem ninguém ficava sequer sabendo para onde o preso foi levado, para que delegacia, para que presídio, para que sala de interrogatório, se na Polícia Federal, se no Exército, se na Marinha, se na Aeronáutica, se nas dependências do DOICOD, se na Polícia Federal, nos porões da Polícia Federal. Aqui no Brasil tinha vários órgãos obscuros. Você tinha lá um presídio que fica ali no Ipiranga, perto do museu na Aeronáutica, um que ficava bem escondidinho, muito pouco usado, é verdade, da Marinha do Brasil, na 9 de julho, um no Exército, evidente, no comando do Segundo Exército, que é de São Paulo, lá atrás, ou melhor, na frente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, lá em frente à Guilapuera. Tinha atrás desse Exército, na Rua Tutóia, nos porões da, que hoje é, se não me falo a memória, 36ª Delegacia de Polícia, os porões daquela delegacia, era chamada de DOICOD, não era um órgão especial de repressão da Polícia Federal, e era no DOICOD que eram praticadas as torturas, em regra, 80% das torturas que eram praticadas aqui na cidade de São Paulo, eram feitas lá, eram praticadas lá no DOICOD, foi lá que morreu Vladimir Herzog, foi lá que morreram vários colegas meus de faculdade, eu próprio passei uma temporadazinha lá na sala de massagem, mas graças a Deus fiquei poucos dias lá, fiquei 15 dias lá, apanhei um cadinho, mas com 19 anos o corpo aguenta e está tudo certo, enfim, mas isso é história para outro boteco. O fato é que nestes momentos, nessa época, a Ordem dos Advogados do Brasil era extremamente atuante, ela ia para a rua, ela entrava com processo, ela protestava, ela soltava nota na imprensa que virava receita de bolo por causa da censura, pouco importa, mas ela atuava, ela berrava, ela gritava, ela participava, a OAB e os advogados participavam de movimentos populares, de passeatas, de protestos públicos em praças públicas que eram proibidos, que a polícia repressiva chegava lá com jato d'água, com bomba de efeito moral, enfim, com repressão, prendia um monte de gente, era uma confusão, mas a OAB estava lá firme. Foram muitos advogados que tombaram por protestarem contra o regime ditatorial, foram muitos professores de direito que também tombaram, que foram presos por desagradar ao regime político brasileiro, foram muitos artistas, muitos cantores, muitos atores, muitas atrizes, muitas faculdades tiveram intervenção. A PUC da cidade de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica, foi invadida. Teve um teatro invadido, a polícia invadiu lá. A cidade universitária também foi invadida. É bem verdade que a ditadura nunca conseguiu e nunca teve coragem de invadir as arcadas da Faculdade de Direito de São Francisco, da Universidade de São Paulo. Essa ela nunca invadiu. Mas é tamanha a hombridade, tamanha a repercussão teria no mundo inteiro se fizesse isso. porque é de lá, não é? Da Faculdade de São Francisco que saíram as grandes cabeças, os grandes artífices, os grandes juristas desse país. A grande maioria dos juristas desse país saíram de lá. Para vocês terem uma ideia, em plena fase mais dura da ditadura, que foi no governo Médici, um dos professores lá, Gofredo da Silva Telles. Ele soltou nos jornais do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal Globo, uma página inteira, um trabalho dele, uma redação dele, que tinha o título Carta aos Brasileiros. E assim, a moral ilibada do Dr. Gofredo, a fama internacional que ele tinha, não é? E a autoridade moral que ele possuía foi tanta que a Carta aos Brasileiros não foi censurada e nada aconteceu com ele. Nem sequer respondeu o inquérito. Enquanto outros, menos famosos, mesmo que fossem muito famosos no campo artístico, por exemplo, iam presos por qualquer besteira. Elis Regina foi presa. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil foram expulsos do país, tiveram que viver isolados. muitos políticos daqui viveram no Chile. Fernando Henrique Cardoso, que foi nosso presidente, viveu exilado no Chile durante um tempão. Ele, José Serra, não é? Alguns permaneceram aqui brigando. Alguns continuaram aqui brigando. Ulisses Guimarães foi um deles. Fernando Henrique Cardoso, que depois voltou para o país rapidamente, porque conseguiu voltar para o país rapidamente, também. E eles formavam o único partido de oposição, porque a Constituição, que foi promulgada na época da ditadura, só permitia dois partidos, situação e oposição. É por isso que a minha geração é, em geral, mais politizada do que a geração atual. por quê? Porque na minha época ou você era contra ou era a favor da ditadura. Não havia meio termo. Não havia como dizer eu sou, não sei, não sou nem lá nem cá, eu sou do meio. Não existia do meio. Não existia possibilidade de você ser indiferente. Está certo? Enfim, nesta época, a Ordem dos Advogados do Brasil atuava em prol dos cidadãos brasileiros, em prol dos direitos humanos. Hoje em dia parece que não. Hoje em dia parece que nós, advogados, perdemos a noção da importância que a nossa profissão tem para a sociedade brasileira. Parece que todos esqueceram que o advogado é muito importante quando alguém comete uma injustiça contra você. O juiz não quer saber se você é bonito, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se você é inocente e ocupado. O juiz vai julgar de acordo com os fatos que estão no processo. O Ministério Público, o promotor de justiça, a função dele, o trabalho dele é te acusar de crime, desde que haja indícios de que você tenha praticado o crime. A função da polícia é desenvolver o inquérito colhendo os fatos na cena do crime ou nas circunstâncias do crime, fazer o pacote, mandar para o Ministério Público, para o Ministério Público denunciar você ou não, te acusar ou não. Todos eles estão trabalhando. e de repente ser acusado e acusado injustamente que você fará sem advogado. Quantas notícias nós não vemos por aí e eu vi uma recentemente de um cidadão que eu acho que é mineiro, mas aí eu não tenho certeza. Ele foi preso uma vez por engano. Alguém roubou o RG dele e quando foi preso deu o RG dele e tal, depois saiu, não sei o que, o RG dele ficou gravado e esse preso, esse bandido que entregou o RG dele e assumiu a identidade desse rapaz, fugiu da cadeia ou qualquer coisa assim, ele era foragido. E esse rapaz estava andando na rua, precisou mostrar documento, não sei para quem, foi preso. a quem ele recorreu para sair da cadeia. A imprensa, a imprensa deu notícia, mas quem pediu? Necessariamente um advogado, porque o juiz não pode mandar soltar sem que ninguém peça para ele. O Ministério Público não vai dizer mantém ele preso por causa disso, daquilo, sem que tenha um pedido para soltar. O Ministério Público não vai reconhecer o erro. O juiz não vai reconhecer o erro. Precisa um advogado alertar o juiz e dizer, olha, errou-se. É só o número de documento dele que está lá. Ele mesmo não estava. Ele mesmo é inocente. Não é nem inocente, quer dizer, não tem nada a ver com isso, roubar a identidade dele. Muito bem, ele saiu da cadeia, foi preso de novo recentemente, passou 16 dias da primeira vez, passou acho que três ou quatro meses preso, até desenrolar todo o imbróglio. E desta vez, de novo, ficou preso 16 dias. Falha do sistema? Sem dúvida a falha do sistema. Mas quem é que tem que apontar esta falha do sistema? O advogado, minha gente. E é essa categoria profissional. E é essa profissão que é a única prevista na Constituição brasileira. O artigo 133 da Constituição fala especificamente da advocacia, que o advogado é fundamental para a prática da justiça. E este profissional que está dentro da Constituição, a sua categoria, a sua entidade de classe, chamada Ordem dos Advogados do Brasil, nada faz atualmente. está alienada, está presa às próprias barbas, preocupadas com seus próprios afazeres internos, comezinhos, enfim, coisas desse gênero. Infelizmente, o Brasil está atravessando uma crise moral muito grande, muito difícil. temos crise moral, crise política, com o Congresso que, enfim, é lamentável a postura política do Congresso, que pensa em si mesmo, em si próprio, pensa em fazer figurinha no palco e pensar no próprio bolso, esquecendo-se da população brasileira. mas, tudo bem, vamos aí descansar, vamos passar o feriado, já que temos tempo livre amanhã, por favor, procure uma entidade qualquer, um ponto de recolhimento de doações para o sul do país, porque o povo de lá, este sim, está, hoje, muito mais sofrido do que o restante dos brasileiros. Bom feriado para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Fui. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. e a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadiz, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. E pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Obrigado. Obrigado. Entregue a sua vida ao Senhor. Deixa Deus mudar a sua história. Vamos ter louvor, vamos ter testemunho, vamos ter ensinamentos bíblicos. Oração é a proteção do Senhor sobre a sua vida Vocês não podem perder porque Deus vai falar o seu coração Somos mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade Porque hoje eu tenho carinho dos meus filhos O Bico, estou grávida de novo Nós estamos abandonados O meu vizinho tomou até o tiro na perna A gente tem que buscar os nossos direitos É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome